Namastê Yogis! Bem-vindo e bem-vinda ao meu canal! Então, esta vai ser uma prática de In-Yoga com alongamentos intensos. Vamos utilizar dois blocos ou então podes utilizar almofadas, bolsters, até mesmo toalhas enroladas, tá? Então vamos relaxar, conectar com o nosso corpo. Inspira. E solta. Traz à tua mente a intenção para esta prática. Conexão e flexibilidade. Trás as mãos juntas, em frente ao peito. Gratidão a ti mesma por te permitires cuidar de ti. Vamos então começar com a variação, com uma variação da postura da Siddle Pose. Vamos esticar a perna esquerda. A tua perna direita fica dobrada. Vamos colocar almofadas ou então blocos, tá? Um colocas aqui, pode ser assim. Vamos devagar. Vou dobrar. E vamos colocar o outro na nossa cabeça. Se tu quiseres, podes fazer sem os blocos e deitar diretamente no chão, tá? Se for muito difícil mesmo com o bloco, tu podes ficar aqui, ok? Se mesmo aqui for difícil, podes ficar aqui, tá? Então, escolhe a tua postura, a tua variação. Lembra-te que nós temos que relaxar. Não devemos sentir dor nos joelhos, ok? Se sentires dor nos joelhos, sai da postura e ao saís da postura é devagar. Inspira. Respira e solta na inspiração. Deixa o corpo derreter sob o tapete. Em yoga, nós relaxamos os músculos. Conectamos-nos conosco. Conecta-nos conosco. Conecta. Amém. Relaxa as ombras, os braços. Conecta-te com a tua respiração. Amém. Não deixes a tua mente vaguear. Traz a tua mente, a tua atenção para a tua respiração, para o aqui e agora. Devagar, vamos levantar. O queixo vai na direção do peito, cotovelos no chão, tá? Bem devagar. Pode parecer que tens agora uns 80, 90 anos. É normal, tá? Estica a perna devagar. Roda o teu tornozelo para o outro lado. E vamos fazer o mesmo para o outro lado, tá? Vamos puxar a nossa perna direita. Já sabes, podes ficar aqui. Como podes descer. E solta. Palmas das mãos para cima. É normal ser mais fácil de um lado do que de outro, tá? Portanto, é normal. Reajusta o teu corpo. Lembrando que não deves sentir dor nos teus joelhos. Escuta o teu corpo. Nós, em In-Yoga, queremos relaxar os nossos músculos. Porque nós vamos trabalhar nos tecidos conectivos. Nos nossos tendões, nos nossos ligamentos. Então, devemos relaxar os nossos músculos, tá? E só conseguimos trabalhar a nossa faixa se tivermos mais de 1 minuto e 30 em cada postura, tá? Antes disso, não conseguimos. Por isso é que nós, em In-Yoga, nós trabalhamos, ficamos na postura mais de 2 minutinhos, mais ou menos, tá? E aí E aí Amém. Já sabes se a tua mente começar a baguear, traz a tua atenção para a tua respiração, para o ar que entra, para o ar que sai. Se mesmo assim for difícil, tenta contar as tuas inspirações e expirações. Inspira um, expira, inspira dois, expira. A nossa mente está habituada a estar sempre a trabalhar, então dá-lhe um trabalho para focar-se na tua respiração e assim estás conectada com o aqui e agora, com o momento presente. Amém. Devagar vamos subir, lembrando queixo ao peito, com a ajuda das mãos, vamos levantar devagar, vamos esticar a perna, vamos rodar o nosso tornozelo para o outro lado. Colocas a planta dos pés no chão e vamos virar para um lado e para o outro. E vamos agora deitar de barriga para baixo, tirar daqui os blocos. Vamos cruzar as pernas e vamos puxar. Vamos deitar de barriga para baixo. Vamos afastar as nossas pernas e vamos unir os pés lá atrás. Esta asana é muito, muito intenso. Para umas pessoas isto é muito fácil, para outras pessoas é muito difícil. Para mim é muito difícil. Vou puxar o meu microfone que está aqui no sítio errado. Relaxa. Devagar vamos baixar. Solta. Colocas a testa nas tuas mãos. Deixas cair os teus calcanhares para os lados. E relaxa. Devagar vamos subir. Vamos afastar os nossos joelhos do tapete. E vamos para a postura da Rá. Podemos ficar aqui. Podemos ficar aqui. Ou aqui. Ou então descer mais lá baixo. Escuta o teu corpo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Respira. Respira. Estas posturas para mim são bem difíceis porque eu nasci com as pernas viradas ao contrário, ou seja, os meus joelhos estavam para dentro, os meus pés estavam assim para dentro. Tive que usar um aparelho para ajudar a abrir a anca. Então estas posturas são bastante difíceis de fazer. Temos sempre que escutar o nosso corpo, não forçar. Vamos agora passar para a postura das fins, com a ajuda das mãos. Vamos subir. Devagar, vamos puxar os nossos joelhos. E vamos baixar devagar, puxar os cotovelos. E olhas em frente. Mas se quiseres podes fechar os olhos, ombros não ficam aqui, tá? Ficam bem longe das nossas orelhas. Vamos contrair os nossos glúteos para proteger a nossa lombar. E relaxar os músculos das costas. Relaxar os músculos da lombar. 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 Respira. Eu gosto muito de usar o Jai Pranayama. Porque o som da minha respiração acalma. Então se tu quiseres também podes usar esse Pranayama. É só fazer uma ligeira contração na nossa glota. E deixar sair o som como se fosse o som do oceano. Vamos baixar. Vamos baixar. Junta os teus dedos grandes. Alonga a coluna. E vamos fazer a postura do cisne. Sobe. Vamos puxar o nosso joelho para a frente. Ok? Vamos puxar o nosso joelho para a frente. Ok? Pronto. 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 Podemos ficar com os braços aqui. Ou então podemos descer. Tá? E ainda podemos fazer outra coisa. Passar o nosso braço direito por baixo do ombro. e... Deixa eu colocar aqui um bloco. E ainda podemos fazer algo mais forte. Puxar o nosso braço esquerdo por cima das nossas costas. E relaxar aqui. É bastante intenso. Muito intensivo. Portanto, escolhe a tua variação. A que te sentes melhor. Respira. Relaxa. Relaja. Sorria. Relaxa. Devagar tiras o braço que está lá atrás, para desfazer a postura dos braços. Respira. Relaxa os músculos da perna, relaxa as coxas. Relaxa os músculos da perna, relaxa as coxas. Relaxa os músculos da perna. Relaxa os músculos da perna. Com a ajuda das mãos, vamos subir. Vamos levar a perna lá para trás. Baixa. E vamos agora trazer a outra perna à frente. Esticando atrás. O nosso braço esquerdo vai passar por baixo. Vamos por isto aqui. Respira. 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 Desbagar, tiramos a mão de trás. E a que está em baixo. Respira. 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 Amém. Amém. Devagar. Vamos sair da postura. Passamos para a balassa, na postura da criança, braços à frente, testa no chão. Vamos lá. Vamos lá. Leva as mãos para cima dos teus rins. Faz uma massagem. Balança a testa para um lado e para o outro. Sente a pressão no teu terceiro olho, no Agnya Chakra. Muito devagar. Subimos. Vamos passar para Shavasana. Vamos deitar. Mas desta vez vamos unir a planta dos nossos pés. A mão esquerda fica na barriga, a mão direita fica no peito. Relaxa. Conecta-te com a tua respiração, com o ar que entra e o ar que sai. Vamos lá. Amém. Inspira. Vamos fregar as palmas das mãos uma na outra. Vamos tapar os nossos olhos. Viramos para o lado. Vamos abraçar os nossos joelhos. E devagar vamos sentar. Vamos sentar em cima do bloco. Ou da almofada. Rotamos os ombros para cima, para trás e para baixo. Palmas das mãos viradas para cima, olhos fechados, língua no céu da boca. Agradecemos a nós mesmos por nos termos dedicado a esta prática. A cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Unimos as nossas mãos. Namastê. O meu amor e gratidão fluem até ti.